Salve rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo de loja já atualizada para vocês, então metralhe o like que ajuda demais e vamos ver se alguma coisa mudou, já vi aqui que My Hero Academia aposentando na loja, ainda não né, não tá aposentando não, só tem 4 dias que está aí, guerra futurística com a skin e o pacotão do Exterminador do Futuro vindo para a loja, tá aí ele, o pacote por R$2,300, a skin tem 4 estilos adicionais, tem ele aqui, ok, todo destruído aqui, parece que foi para a guerra e esse aqui só tira o óculos, tá, a diferença é essa aí, ó, como vocês podem ver a parte de baixo, no pacote dele tem a mochila, a lhaminha, o gesto, o gesto é da hora, picareta dupla e asa delta, cara, esse pacote é bem completo, a skin dele separada por R$1.500 e os itens adicionais aí para vocês, ok, podemos ver que as skins da FNCS também já está aposentando na loja há bastante tempo, continua as skins aqui da Otisseia, Astral, o Manchado e a Dentado Dócio, já vê aqui Instinto atualizando por R$1.200, a picareta dele aqui por R$500, V-Bucks, Codinome está na loja também por R$1.200, aqui a Fortuna, skinzinha aí, bastante tempo que eu não vejo ela, está aí retornando, cravejada, nossa, mano, olha a picareta que está voltando aí, rapaziada, o pessoal gostava bastante dela, não sei hoje em dia, arraso. Esse gesto é bem da hora, ok, forças especiais está aí, pacotão Zenko Protetora, o pacote está por R$1.500 e a skin separada por R$1.200, aqui nós temos a picareta dupla por R$800, V-Bucks, envelopamento, beleza, pacote duelo do destino, continua na loja e o desafio, que é o gesto novo que veio ontem. Bem da hora, eu acho que é uma dança africana, Mestre Maki está aí também, retornando, eu não sei nem se está retornando, se já estava, eu acho que já estava, rapaziada, porque ontem eu não consegui fazer a loja para vocês, fui lá na casa da mãe da minha namorada, a sogrinha, né, fui lá comemorar o dia das mães, não comemorei com a minha, porque a minha mãe está para o exterior, aí fica complicado. Mano, Midas, Midas Alcidente, tá, mano, olha esse Midas aqui, olha o Midas Corrompido, né, muito top, retornando para a loja o pacote dele por R$2.500, a skin separada por R$2.000, V-Bucks aqui, lembrando que a capa dele tem os mesmos estilos da skin ali que você viu meio corrompido, a picareta dele por R$800 e o envelopamento, a picareta tem outro estilo aqui, ó, tem ela corrompida também, beleza, aqui pacote silenciosa, a silenciosa de ouro, olha isso aqui, rapaziada, tá bem da hora, ela tem um estilo de ouro aqui também, é, é só, é uma cor amarela, não tem nada de ouro aqui, só mudou a cor para amarelo, a skin separada por R$1.200, nós temos o sucateado por R$1.200 na loja também, e essa picareta aqui é bem bonita, a Katana por R$500, tampa de lixo, a picareta lá do sucateado, beleza, beleza, rapaziada, a loja tá bem da hora, pacotão tipo por dinheiro, nada mudou, mas em destaque, nós temos o que, rapaziada, nós temos Exterminador do Futuro e algumas outras novidades aí, que eu achei bem da hora a loja de hoje, mas deixa a opinião de vocês que eu quero ver aí a opinião de vocês, muito obrigado pelo apoio, até a próxima, falou, valeu e fui!